Se você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? E a Miriam Leitão parece que está bastante insatisfeita com algumas das escolhas do Lula. Ela tá bastante preocupada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece aí no mundo da atualidade. Bom pessoal, estou aqui no perfil oficial da Miriam Leitão, aqui no Twitter, né? Arroba Miriam Leitão, onde ela fala que é jornalista do Globo, TV Globo, Globo News e CBN. Escritora, recebi o jabuti do livro do ano de 2012 e o prêmio Maria Murs Cabote da Universidade de Colômbia. Ela tem aqui 3 milhões de seguidores. E assim, o que ela disse mesmo foi aqui, mais especificamente, na data de 9 de dezembro deste ano de 2022, onde ela falou o seguinte, abre aspas. Errou o presidente Lula ao começar com 5 homens. Péssimo, disse a Miriam Leitão em seu Twitter. A postagem dela conta com 14 mil likes, 2.901 compartilhamentos e 20.400 comentários. Ela falou que o Lula errou o pé de pano. E o Silas Malafaia respondeu ela. Exatamente, pé de pano. O pastor Silas Malafaia, ele usou as suas redes sociais para poder desabafar. E mandou o seguinte recado para Miriam Leitão, aqui na data de 9 de dezembro de 2022, em seu Twitter oficial. Disse o Silas Malafaia, abre aspas. Miriam Leitão, nem começou o governo Lula e você já está reclamando das besteiras que ele está fazendo? Faz um L, disse o Silas Malafaia. A postagem conta com 5.108 likes, 649 compartilhamentos e 288 comentários. E parece que isso aqui ainda vai dar muito pano para a manga. Vai ser notícia ainda, pé de pano. Bom pessoal, quem quiser seguir o Silas Malafaia pode estar acompanhando aqui no Twitter por arroba pastor malafaia. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou dessa declaração da Miriam Leitão? O que você achou da resposta do Silas Malafaia? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. Isso eu não vou admitir. Siga o pé de pano nas redes sociais, procure por patinha de pano, patinha de pano. Aqui ele posta coisas muito bacanas, como por exemplo, o capitão Bolsonaro mostrando quem que é o verdadeiro craque de futebol nessa Copa do Mundo. Olha lá o nosso camisa 10 correndo pé de pano. Ele vai ali encarando, dando um toque de calcanhar. Enfim, na velocidade, vem o camisa 10, olhando. Olha o capitão Bolsonaro, pé esquerdo na bola, rede, é gol, pé de pano. Que golaça em pé de pano. Muito bom. E ele sem o progresso. Você viu só pé de pano? Mandou muito bem. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo.